Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão sobre o termo geral do desenvolvimento de um binômio de Newton. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente já sabe que o desenvolvimento de a mais b elevado a n é dado por um somatório com p variando de zero até n, no qual as parcelas têm esse aspecto. Cada uma delas é o produto de um número binomial, isto é, npap vezes aⁿ⁻p vezes b⁻p. De tal maneira que o termo que fica na posição p mais 1 é dado pelo binomial de npap vezes aⁿ⁻p vezes b⁻p. Professor, mas e daí? Bom, o que o enunciado pede é que a gente diga o termo independente de x no desenvolvimento disso aqui, que corresponde a um binômio de Newton. No caso, podemos dizer que o a corresponde a x e que o b corresponde a 1 sobre x³. A gente quer o termo independente de x, aquele termo no qual o x não aparece. ou que ele aparece elevado a zero, porque a x elevado a zero é 1 e ele, na prática, desaparece, não é verdade? Então, vamos ver como é que fica o termo geral do desenvolvimento desse binômio de Newton aqui. O termo que fica na posição p mais 1 vai ser dado da seguinte maneira. Bom, qual é o valor do n? O n aqui vale 12, porque o expoente é 12. Então, temos o binomial de 12pap. O a aparece elevado a n menos p, o a que corresponde ao x. Então, o x vai aparecer elevado a n, que no caso é 12, menos ainda p. Ótimo! E o b? O b é 1 sobre x³. Então, 1 sobre x³ aparece elevado a p, né? Beleza! Então, pronto! O termo geral no desenvolvimento desse binômio aqui tem esse aspecto aqui. A gente quer que essa parte aqui envolvendo o x suma. Em outras palavras, a gente quer que o x apareça elevado a zero. Vamos ver qual será o p para que o x apareça elevado a zero. Veja como eu vou raciocinar. A gente tem x elevado a 12 menos p, aqui no início, né? Vezes, bom, 1 sobre x³ é o mesmo que x elevado a menos 3. Tem o expoente p lá fora ainda, né? Então, ficamos com o seguinte, x elevado a 12 menos p, vezes x elevado a quanto? Tem esse expoente menos 3 aqui dentro e o p lá fora. O expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Menos 3 vezes p é menos 3p. Beleza! Vamos trazer para cá. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e adiciona os expoentes. Aqui eu tenho 12 menos p, só que o menos p daqui, quando eu adiciono com menos 3p daqui, vai dar menos 4p. Aí você percebe que para que esse expoente seja igual a zero, para que o x apareça elevado a zero, o p vai ter que ser quanto? 3, né, cara? Porque 4 vezes 3 é 12, aí fica 12 menos 12 igual a zero. Então, o termo independente de x no desenvolvimento dessa potência é o termo que surge quando o p vale 3. Vamos verificar agora. Substituindo o p por 3, a gente percebe que o termo vai ser o quarto termo, porque vai ficar 3 mais 1, 4 bem aqui. Lembrando que o p deve valer 3. Então, fica o binomial de 12, 3 a 3, vezes o x, fica elevado a 12 menos p, 12 menos 3, 9, né? Bem aqui. Em seguida, a gente tem 1 sobre x³ elevado a p, só que o p vale 3. Olha que legal! Vamos calcular o binomial de 12, 3 a 3 aqui no canto. Esse binomial é 220. Então, o valor dessa parte é 220. Aqui está. Como era de se esperar, essa partezinha aqui vai ter como valor x⁰, que é 1. E todo número vezes 1 é ele mesmo. Perceba que o x³ aqui do denominador, como isso aqui está elevado a 3, vai virar x⁹, que vai cancelar com esse. É outra maneira de observar esse fato. Então, o termo independente de x no desenvolvimento desse binômio aí vale 220. O item correto é o item C de casa. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Espero que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!